FICA PAU NU AAAAAA 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 Um passeio que voa por chuva e longe do vinho Mas eu não viajo se me faz mal Eu sou o FICA PAU Eu sou o FICA PAU AAAAAA 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 BAM NÃO Alô chefe Aqui é o Clodoaldo Aquele pica-pau voltou a aparecer Precisamos de uma dúzia de postes Mas toma no seu cu Sim senhor AAAAAA 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 O que aconteceu seu Clodoaldo? Nossa parece que seu capacete entortou um pouco A gente vê que você está usando um capacete portanto está cumprindo aí as... as... Não não nesse momento não Ah não está Tirou o capacete os... Deixa eu ver um pouco AAAAAA AAAAAA AGORA SEGURA UM COQUzo AAAAAA 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 AAAAAAAA Desculpe AAAAAA HAHAHAHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL